Prestação de contas, porque hoje a gente vai entregar mais um prêmio da promoção Explosão de Prêmios. Já tá aqui comigo o Elédio. Fala, Elédio, tudo bom, meu querido? Bem, você. Você foi o sortudo que ganhou a viagem. É, de vez em quando, tem um pouco de sorte. Né, rapaz? Poxa vida. Agora, calma aí. A gente tava conversando rapidamente ali, um pouquinho antes de entrar no ar. Diz que a viagem já tá... vai ser um lugar que você irá revisitar. Eu fui pra... faz 15 anos eu fui pra Fortaleza. Agora eu vou levar a minha filha. Que legal. Qual a idade dela? Tenho 11 anos. 11 anos? Qual o nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. E quando você falou que vocês iam pra Fortaleza, o que ela falou? Ah, falou que quer ver os peixes lá. Os peixinhos? Os peixinhos. Olha, a gente tava começando a conhecer em Fortaleza, fiquei hospedado lá em Praia de Iracema. Você vai pra Praia do Futuro, né? Isso. Que é uma retona, né? É, é um pouco mais depois. Um pouquinho mil metros pra frente. É, perto, é perto. Então quando eu fui pra lá também, a cidade é linda, incrível, um pouco acolhedor, né? O Nordeste inteiro, né? O Nordeste inteiro. Olha, eu conheço parte da Bahia, conheço lá Rio Grande do Norte e Fortaleza. Eu também conheço Maceió. Maceió também diz que é lindo, né? Maceió, Rio Grande do Norte também lá em Natal, né? Maceió é Natal, Fortaleza, Forte Seguro. Bom, eu conheço também, conheço Piauí, eu fui pra Piauí, enfim, um pouco, às vezes eu passeio, às vezes eu trabalho, enfim. É bom, viajando tá bom, né? É, pra ter que sair um pouco de casa. Mas aí, qual que foi o sentimento quando você descobriu que tinha ganhado essa viagem? Foi na verdade pro amigo meu que mandou pra mim, três dias depois. Tô dizendo, eu acho que eu ganhei uma viagem aí. Me dei uma olhada, tá? Então, preenchei um cupom lá na estoque, material de construção. E aí, sorteou e... Tava reformando, construiu? É, constrói, aí passei lá, preenchi. Sem compromisso? Sem compromisso e foi sorteado. É, na verdade, assim, a sorte, ela não tem hora marcada, né? Não, não. Quando você menos espera, acontece. E ainda nem tava sabendo, o rapaz que me falou. Você trabalha com o que? Eu construo, faço casa e vendo. É? Faz casa e construção. Construção civil. Então, a Eduarda, né? Maria Eduarda. Maria Eduarda vai conhecer Fortaleza com o paizão. Vai. Vai curtir o solzinho, o verão do ano todo, que é em Fortaleza, né? Lá não existe inverno. Não. Já tem a data, não? Acho que vai ser mês que vem, acho que dia 24, quase. Que legal. 24 a 30. Que bacana. 24 a 30. Meu querido, ó, de verdade, Deus abençoe de entregar aqui pra você. Vem cá, Marizinha. Marizinha não quer aparecer hoje. Tá aqui, tá na mão. Obrigado, Itá. Uma entrega simbólica, mas a viagem já tá programada, né? Tá, muito obrigado. Tá bom? Irmão, vem cá então, faz uma foto aqui. Ah, opa. Aqui é tudo ao vivo. Tá bom então, valeu. Ed, obrigado, prazer de conhecer, boa viagem. Igualmente, até mais. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, boa pra você também. Tá aí, gente. Mais um ganhador da promoção Explosão de Prêmios.